Música Boa tarde, meu nome é Ludovic Lacal, sou gerente geral da Clextral do Brasil, a nossa filial dedicada aos nossos clientes brasileiros. Temos outra filial localizada em Santiago do Chile, para os países de fala espanhola. A nossa empresa propõe linhas de extrusão de duas roscas, tanto para as aplicações de alimentos humanos, como para a alimentação animal, pet food e alimentos para piscicultura. Temos linhas completíssimas, acompanhamos o projeto de ATZ com o contrato de resultado e temos todo o pós-venda à vossa disposição também. Qualquer necessidade, nós estamos à vossa disposição para qualquer projeto vosso. Muito obrigado. Tchau, tchau.